Olha o tamanho desses pães aqui, tudo pão grande, gigante, pão português, pão filão, pão da fazenda, pão petrópole e pão de leite. Lá de tal, vamos ver um doce, pão doce incrível, vamos ver que o sol está molhinho. Conhecido pão Recife. São 2 gramas. Continuando aqui, pão bisganinha, pão crioulo, 12 grãos, pão solvado Tava de espalha